Aplausos Pega o goleiro ali Abriu o placar né Pra tentar sair com os... Como um gato Pra fazer a defesa ali E a equipe do Bananjo teve uma grande oportunidade Uma cabeçada ali, aquela casqueirada No primeiro pau Cabeça tenta o passe, deu um tapa Nela ali, o goleiro vai ficando com o Matheus Luh O Matheus Luh vai levando Tentou, levou, é melhor, vai dando o passe Do lado, afasta Tentou, levou, é melhor, vai dando o passe Tentou, levou, é melhor, vai dando o passe Aplausos 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 Feliz Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí